Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo nossa série de Ark Dino Survival, galera. Como vocês podem ver aqui, eu estou trazendo pra vocês hoje um dos dinossauros novos que saíram por último aí no jogo, que é o Yutiranus, galera, o dinossauro peludo. Muito bacana, né galera? Ele tem dois tipos de grito, ó. Um ele buffa os seus aliados e o outro ele espanta quem tá próximo dele. Eu vou explicar um pouco sobre como ele funciona pra vocês durante o vídeo. Espero que vocês curtam a gameplay de hoje, dessa aventura com o Yutiranus. E é isso aí, bora pro game! Bem galera, voltamos aqui. Como vocês podem perceber aqui, o Yutiranus, ele parece... Só apenas a cara dele, né? Como vocês podem reparar, ó. Não, deixa eu nuca aqui pra vocês poderem ver direitinho. Somente a cara dele, né? O focinho, tá vendo? A face dele, a cara com esses dois chifrinhos que ele tem. As mãozinhas, que são bem grandes pra um tiranossauro. E os pés dele que não contém pelos. É isso mesmo, galera. O Yutiranus, ele não tem penas. Ele tem pelos. Ele é um dinossauro que contém pelo. Vocês podem falar, mas, pô, mas falam que os dinossauros tinham penas e não pelos e tudo mais. Realmente, galera. Os dinossauros eram... Tinham penugem. Só que, como aqui é do jogo Arquica, galera, tem muito dinossauro modificado. Totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Então, esse é um outro dinossauro que eles lançaram. Assim como o Titanossauro e outros dinossauros. Alguns deles têm algumas coisinhas que não eram reais. E o Yutiranus é um deles, um dinossauro que não existiu. E o Yutiranus é um animal que não existiu. Pelo menos, se ele existiu, eu nunca ouvi falar desse animal. E se ele existiu, galera, ele não sei se ele deveria ter pelos. Ao invés de penas, eu não sei dizer. Esse aqui é um Tiranossauro um pouco menor do que o Rex que a gente tá habituado a conhecer, né? Ele é um pouco veloz. É porque eu ainda não distribuí pontos de velocidade nele. Mas eu já upei um bocado nele pra trazer pra vocês, ó. Tá vendo? A gente não vai demorar pra morrer um bocado, galera. A gente vai morrer fácil, não. Então, galera. Na gameplay de hoje, eu vou tentar... Tentar não, né? Eu vou sobreviver com o Yutiranus aqui, porque ele é bem poderoso quando ele tá batendo de frente com qualquer animal. Vamos provar pra vocês ele enfrentando aquele bronto que tá ali na frente. E vou explicar pra vocês como funcionam os ataques dele agora. Funciona dessa forma, galera. Primeiro, deixa eu subir um level aqui pra mostrar pra vocês uma coisa legal dele. Quando você sobe de level... Vocês podem reparar, eu subi de level. Ignorem essas skins aqui. Isso aqui é coisa do personagem mesmo. Ó, quando vocês sobem de level, vocês podem ver como é que tá distribuído. Ele tem uma animação que lembra muito o Velociraptor do Jurassic Park, galera. Quando ele tá pedindo ajuda. Olhem só. Eu vou colocar velocidade ou dano? Vou botar velocidade pra vocês verem ele correndo. Olha só, galera. Tão vendo? Ele dá três guinchos pra cima e balança a cabeça. Ele parece um raptor no modo de agir. Eu subi de level de novo aqui. Deve ser por causa do tempo. Com o tempo também tu sobe de level. Vou botar ataque agora. 300%. E agora, estamos no level 70 e poucos. Vamos enfrentar esse Brontosaurus aqui pra eu poder explicar pra vocês como funciona. Ele funciona da seguinte forma, galera. O botão esquerdo, ele morde. Tão vendo? Mas eu ainda não vou acertar ele pra não atrapalhar. O botão... A tecla C, galera. Ele buffa os aliados. Tipo, se vocês estiverem com seus amigos, jogando no modo de dinossauro, também funciona. Tipo, se eu tivesse com mais dois aqui comigo e eu apertasse a tecla C, eles iam ganhar um buff que aumenta o ataque deles. Eles ficam mais fortes. Mas não funciona pra mim, ó. Tão vendo? Não funciona com o Yul tiranos. Mas ele tem uma outra função, esse C, que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Eu tenho que encontrar o animal certo pra mostrar pra vocês. E ele tem o botão direito do mouse, galera. Além do botão esquerdo, o morde. E tem o botão direito do mouse. Olha só o que ele faz. Vamos ver se vai funcionar com ele. Olha lá, galera. Tão vendo? Olha só. Tão vendo a aura roxinha ali? Olha lá, ó. Os dinossauros estão com medo dele, galera. Olha o Bronco fugindo. Ao invés de ir pra cima dele, eles fogem. Aí a gente vai agora pra cima dele. Vamos atacar. Já subimos de leva porque eu tô quebrando a árvore. Vamos atacando, galera. Ai, morde. Ó, o Bronco já tá caindo. Não sei o level dele. Vamos dar uma olhada no level dele. Aqui é totalmente aleatório o level, galera. Então eu não sei dizer pra vocês o level que ele tá. Na hora que ele morrer, a gente vai conseguir ver também. São dois Broncos em cima de mim, galera. A gente dá um grito. Essa vegetação tá atrapalhando. Aí ele tá fugindo da gente já porque ele tá morrendo, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, ó. Level 15, o Bronco Sauros. Conseguimos nossa comida. Vou eliminar o outro aqui porque ele tá tretando. Ele quer tretar, a gente treta. Vamos lá, galera. A gente tem 3 mil de vida. Ele começa com mil e pouquinho de vida. Eu distribuo um pouco de vida porque... A gente tá morrendo muito nos vídeos, né, galera. Então vamos focar um pouquinho na resistência. Mas a gente também tá dando dano, galera. E ele é muito forte. Ó. Aí, galera. Esse é level 4, mas vocês viram que ele demora muito pra cair. Vamos. Vamos se alimentar um pouquinho da carcaça dele. Conseguimos. A gente vem aqui, ó. Tão vendo a quantidade de comida que eu já tinha? Eu perdi um pouco de vida aqui, mas já tá subindo devagar. Mas tá subindo. Vou jogar um pouco da carne fora porque tá em excesso aqui. Bem, galera. Esvaziou o inventário já do nosso Yu Tiranos. Vamos aqui pra praia agora. Vamos descendo aqui mesmo. Vamos lá. Aê. Boa. A gente pode subir de level no meio das árvores aqui, ó. É meio que garantido que a gente vai subir de level. Vamos aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de dano no nosso Yu Tiranos. Muito bonito, galera. A comemoração dele quando ele sobe de level é muito bacana. Então, galera. Como eu tava falando pra vocês, o Yu Tiranos tem uma outra habilidade, além do botão direito que espanta os adversários. Vou mostrar novamente o botão direito pra vocês. E eu tenho que achar um Carnotaurus, galera. Isso mesmo. O meu garoto predileto, eu tenho que achar um Carnotaurus pra mostrar pra vocês qual é o poder do Yu Tiranos. Secundário. Que ele tem. Quando você tá tentando caçar um Yu Tiranos, galera, geralmente tem três Carnotaurus seguindo ele. É isso aí. Ele tem três capangas. Literalmente capangas que são Carnotaurus, galera. Vamos matar esse aqui, ó. Matamos os comps. Vamos seguindo. A gente subiu de level de novo. A gente vai destruir ponto. Eu melhorei um pouco o XP do jogo, galera. Justamente pra gente não ficar naquela... Naquela demora, né? De custar pra subir pro level 5 e morrer depois pra um Contro de Sognath. Então, eu fiz isso pra adiantar. Mas eu não faço ideia onde eu vou encontrar um Carnotaurus, galera. Então, eu vou correndo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ele corre. Deixa eu só achar um... Um caminho aqui. Eu não vou atacar esses bichos, não. Só pra mostrar pra vocês. Vou apertar o K aqui pra vocês verem. Olha ele correndo. Que bonito, galera. Parece que ele não parece um raptor correndo. É muito bacana ele correndo. Vamos ver se eu consigo aqui achar o caminho que eu tenho que achar pra poder chegar lá. Onde vão estar os Carnotaurus, galera. Carnotaurus ficam espalhados em todo lugar do mapa, galera. Mas quando a gente precisa, a gente não acha, né? Tá começando a escurecer, como vocês podem reparar. Estão vendo a sombra do Yul tiranos na esquerda? Que legal. Olha só. Enquanto a gente corre, a gente vai vendo as sombras. Olha lá. A sombra do animal. Muito bonito isso. Como o jogo foi mais otimizado, galera, eu tô podendo trazer o gráfico um pouco maior pra vocês. Eu não tô com o gráfico no low, não. O gráfico tá um pouco mais alto. E eu acho que eu encontrei o nosso Carnotaurus, galera. Ali, ó. Tão vendo ali? Dois Carnotaurus. Eu vou usar um gama aqui só pra clarear pra vocês. Pronto. Tá mais claro. Olha agora o poder secundário. Eu vou apertar o C, que eu falei pra vocês que bufa. Olha o que ele faz. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Tão vendo aquela luzinha verde ali? Ele tá do meu lado, galera. Acho que eu ataquei ele. Pode ser que... É, ele vai... Eu ataquei ele, então ele não vai... Ele não vai ser meu coleguinha, não. Mas o botão... A letra C, galera, não é o botão direito, não. O botão direito você espanta o adversário. A tecla C faz o Carnotauro virar o seu capanga. Durante um tempo. Dura aquele tempo que vocês viram ali. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Tão vendo? Eu não sei quanto tempo demora. Olha lá, galera. Tão vendo? Tá brilhando, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Brilhou. Agora, o que eu atacar, ele me ajuda a matar. Tá vendo? Ele vai me seguir, ó. Como se eu tivesse domado ele. Ele fica domado durante um tempo, ó. Olha lá, galera. É assim que o Yul Tiranos funciona, até no modo selvagem. Ele dá um grito de buff nos seus Carnotauros e os Carnotauros fazem um trabalho pra ele. É lógico que ele ataca junto, mas é que eu não tô atacando junto pra não poder machucar o nosso Carnotauros. Eu vou tirar essa telinha aqui pra vocês. Tão vendo? Essa telinha aqui é inútil porque a gente é um dinossauro. Vamos lá, galera. Vamos ajudar ele. Isso é o buff que eu falei pra vocês que ele ganha. A gente vai matar todo mundo aqui agora. Viram, galera? O Carnotauros ajudou a gente. Ó. Olha lá, galera. Tá brilhando de novo, tá vendo? Vocês viram que durou um tempo depois do ataque e ele voltou ao normal, ó. Agora eu vou matar esse Carnotauros porque eu vou fazer ele atacar o Bronto, ó. Olha lá o Carnotauru indo, galera. Ele tá indo, olha lá. E o Yul Tiranus fica dessa forma, galera. É assim que você joga com o Yul Tiranus. Você buffa os seus aliados e eles vão batendo. O Yul Tiranus fica de longe só, buffando e assustando o alvo. A gente vai mordendo o Bronto. Se a gente atacar o Carnotauros que a gente domou, né, entre aspas, que a gente dominou aí, ele vai perder mais rápido o Taming que o Yul Tiranus dá nele. Ó, eu tô mordendo junto com o Carnotauros. E esse Carnotauros vai ser descartado logo agora, depois, galera, porque não tem necessidade. Deixa eu só encher aqui a fome, encher a vida do nosso Yul Tiranus. Isso aqui é uma manha que eu uso que é bacana, galera. Você segura a tecla E e fica usando... Peraí que... Eu acho que ele... Aí ele voltou a ser selvagem, tão vendo lá? Ele tá caçando um Dodô agora. Ele não tá sob o meu controle mais, galera. Então, depois que ele destruir aquele alvo ali, provavelmente eu sou o alvo. O modo como ele caminha também é bonito, galera. Olha só. Tão vendo? Ele anda com o peito estufado, como a gente fala, né? Olha só. Parece um pombo. Mas eu acho um dinossauro fantástico, galera. Esse esquema do buff dele faz ele ser um dinossauro mais interessante ainda. Eu não estou com fome agora, galera. Então, assim como no The Eye, eu não vou caçar sem estar com fome. Vocês viram que eu acabei de encher minha vida e minha fome já tava cheia. Porque quando você vai se alimentando, sua vida também se cura. A do seu dinossauro e a do player também funciona. Mas aí tem que ser a carne cozida, a do player e tal. Mas como aqui a gente não tem player, a vida do dinossauro é que conta. Vamos andando aqui. Estão vendo? Olha a quantidade de herbívoros, galera. Olha que lugar bonito. Lugar bom pra se viver, né? Com o carnívoro. Os herbívoros... Uma coisa que eu acho errada no Ark, galera, é que os herbívoros não ficam com medo do carnívoro. Olha só. Eles não se sentem ameaçados com o meu tirano se passando. Eu acho isso um erro do Ark, mas é que... E eu acho que eles não vão nem corrigir, né? Porque ia ficar muito estranho. Porque todo local tem carnívoro, todo local tem herbívoro. Então, vocês veriam sempre os herbívoros correndo. Ou brigando, correndo atrás, alguma coisa assim. Olha um Rex, galera. Nossa briga. Essa é a briga que a gente queria, galera. Olha lá. Tá vendo, galera? Com o Rex não funciona. Ó. Com o Rex não funciona. Ele gosta da treta. Então, vamos tretar. Vou mostrar pra vocês ali a minha vida. Ele tá batendo em mim, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Não, nessa vida aqui não. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Minha vida tá caindo. Eu não sou imortal com esse bicho, não. Ele apanha. Aí, galera. Matamos. O Rex não é só level 5, então foi uma comida fácil pra gente. Olha como é que os bichos juntam, galera. Pra poder caçar. Olha isso. Então, vamos matar os raptor agora, galera. Vem, vem. Vai. A tática é pra você enfrentar os bichos e ir andando pra trás e batendo, ó. Ó. Matei mais um. Falta só um, ó. Agora vem pra frente. Pum. Vem pra frente de novo. Pegamos. Matamos, galera. Conseguimos eliminar. Olha um Carnotaurus ali, galera. Pra poder juntar, ajudar a gente. Vamos lá, Carnotaurus. Vamos lá no Rex, Carnotaurus. Pronto. Ele tá sob meu comando já, galera. Eu posso juntar até 3 Carnotaurus, mas vamos lá. Vai, Carnotaurus. Esse é literalmente trabalho em equipe, galera. Olha só. Você comanda o bicho que não é seu pra atacar. Olha lá. Ele matou o Rex rapidinho. Tá começando a dar uma névoa aqui agora na tela. Isso é do mapa Ragnarok, galera. De vez em quando acontece esse tipo de clima. Deixa eu ver se é frio. Não, não mostra. Infelizmente, não mostra o tipo de clima que a gente tá enfrentando, galera. Aumentei mais a vida do nosso bicho. Agora eu vou curar ele aqui do jeito que eu falei pra vocês. Você segura a tecla E e vai arrastando nas carnes. Geralmente, a gente não tem tanta carne assim. É porque nesse modo aqui eu não consegui... Eu não coloquei nenhum mod, apenas o players Dino. Então, não tem como eu colocar pras carnes se juntarem em um slot só. Esse tipo de coisa. Então, elas se espalham todas mesmo. Tem um raptor aqui. O carnotauro geralmente não ataca o tiranus não, galera. Eu tenho quase certeza que ele não ataca. Só porque eu falei, ele atacou. Então, vamos matar esse carnotauro. Ele já serviu para o que a gente queria. Meio que a gente usa o bichinho pra caçar pela gente. Vem cá, carnotauro, vem. Ah, ele fugiu, galera. Ele tem que estar próximo da gente pra funcionar. Olha lá, vem ele, galera. Agora vai. Vamos lá. Eu não sei por que não está funcionando, galera. Acho que ele está caçando o herbívoro ali. Vem. Ó, galera. Ele tem que estar de frente pro yu-tiranus, estão vendo? Eu acho que qualquer direção dava. E outra coisa, galera. O yu-tiranus gasta estamina com esses gritos. Então, você tem que botar muito ponto em estamina no seu yu-tiranus. Pra ele fazer isso. Vamos lá, carnotauro. Aqui, galera. Tem mais um carnotauro. Vou mostrar pra vocês. Eu vou chamar, fazer um agangue agora. Ele vai me atacar no começo e depois ele não vai atacar mais. Ó. Estão vendo? Os dois agora estão sob meu comando. Olhem bem. Então, galera. Olha agora. Agora que eu estou os dois sob meu comando, eu vou atacar o Bronto e eles vão fazer o trabalho. Olha só. Olha lá, galera. Dois carnotauros atacando e eu não sou o carnotauro. Aí eu vou ajudando eles aqui. Do jeito que dá pra ajudar, eu ajudo. Vamos lá. A gente vai mordendo. O Bronto tem pouquíssimas chances, galera. Quando você faz isso. E no modo sem ser play exigido, também funciona, galera. Eu matei um dos carnotauros logo depois que o Bronto foi abatido, galera. Ah, o Bronto não foi abatido. Então vamos abatir ele aqui. Matei. Vamos no outro Bronto aqui, galera. Vamos sacrificar o carnotauro de um jeito útil. Cadê o carnotauro, galera? Eu acho que ele morreu já. Eu mordi ele, galera, no meio do caminho. No meio do processo, o carnotauro foi assassinado. Como vocês podem ver, ó. O Will Tyrannus é... Tá com a vida boa. Ah, não. O carnotauro tá no meio dele ali. Ó, comemos a carcaça. Agora vamos eliminar o nosso companheiro de guerra. É, ele tá bugado. Não tá funcionando. Ah, ele tá ainda sob o meu comando. Não sei porquê, mas bugou, galera. Ah lá. Ele virou meu companheiro. Olha que legal. Ah, ele tá brilhando ainda lá. É por isso. Então esse carnotauro ainda tá sob o meu comando. Então eu não consigo machucar ele, ó. Tão vendo? Ó, ele desbugou. Ó, acertei ele. Agora ele vai virar inimigo. Tão vendo? Enquanto ele tá buffado, você não consegue machucar ele. Eu achei que machucava. Isso é bom até pra eu aprender também. O carnotauro é o level 39. Ele tinha upado. Ele upa ainda, galera, quando... Quando ele tá sob o nosso comando. Mas então, galera. A gameplay de Yul Tyrannus vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay. E vocês tenham entendido como funcionam os ataques do Yul Tyrannus. E como é um dinossauro bacana de se ter na sua equipe. Se vocês gostaram, galera, deixa aquele like. Compartilhem. Se inscrevam no canal que vocês ajudam muito o nosso canal a crescer. Muito obrigado, galera, aos 10 mil inscritos que a gente já chegou. Eu tava devendo pra vocês o agradecimento já nos vídeos. E é isso aí, galerinha. Vamos agora rumo aos 20 mil. E seja o que Deus quiser, galera. Espero que vocês estejam comigo aí nessa jornada agora até os 20 mil. Eu vou tentando cada vez mais trazer novidades pra vocês. Como o Saurian, quando lançar, eu já vou trazer pra vocês. Pro Historic Kingdom, estou aguardando também o lançamento. E qualquer outro jogo que tenha pra surgir aí que a gente não esteja sabendo. Pelo menos eu não esteja sabendo. Então, galera, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Fui. O que é isso?